E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e com o fim de Virtual Boy, Wario Land, vamos jogar Portal. Esse é um joguinho bem maneiro. Vamos dar aqui um novo jogo enquanto isso. Enquanto a história vai se seguindo. Eu não vou explicar tanta coisa sobre o jogo, até porque eu não conheço quase nada. Só joguei ali um pouquinho. Vou pegar ali um cronômetro. Está aqui, encerradinho. Obrigada. Hello, and welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. O portal vai abrir em 3, 2, 1. Excelente. Por favor, proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Computer Aided Enrichment Center will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For example, the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For example, the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For example, the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For example, the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For example, the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center Korra E agora vamos seguir. Agora vamos seguir... Ela fala algumas coisas, mas... a maioria das vezes, as coisas que ela fala são irrelevantes. Só vamos ignorá-la. Como é óbvio meu... O Notebookzinho é fraco, então ele vai ficar travando, mas acontece. Tudo bem. Vamos ver como é que é o ambiente aqui. Vamos pegar essa arma de portal. Você está em posseção do portal de Aperture Science. Com isso, você pode criar seus próprios portais. Estas portas intradimensionais têm provado de ser completamente seguros. O dispositivo, porém, não. Não toque o endo operacional do dispositivo. Não olhe direto no endo operacional do dispositivo. Não coloque o dispositivo em líquido. Mesmo parcialmente. Mais importante, sob qualquer circunstância, deve-se mudar. Ela está tendo alguns erros. Para garantir a performance segura de todas as atividades autorizadas. Não destruir o aparelho de testes. Não destruirei. Confia. Muito bem. Se eu destruir ali. Se eu usar meu portal aqui. Consigo voltar. Voltando aqui. Tem você. Para sua segurança. Não destruir o aparelho de testes. Não destruir o aparelho de testes. E você também. Existe uma conquista para destruir essas câmeras. E algo muito interessante. É isso daqui. Se você joga alguma delas nesse portalzinho que tem ali. É isso que acontece. Então eu quero levar eles tudo lá. Vem comigo. Vem comigo. Fica aí. Você também. Vou levar vocês tudo. Ah, eu acho engraçado fazer isso com ela. Só para irritar mesmo. E agora eu posso ficar fazendo isso daqui. Enquanto eu estou nesse elevador. Adianta alguma coisa? Não. Mas está aí. Por favor, proceed to the chamberlock. Mind the gap. Ok. Se eu caio aqui. Eu consigo ver que. Tem muita coisa acontecendo. Internamente. Mas digamos que isso não é. Meu assunto. Muito bem. Já que eu não consigo mexer. Com o portal laranja. E então. Lembre-se. A Aperture Science bring your daughter to work day. Is the perfect time to have her tested. É a hora perfeita de levá-la para ser testada. Olha o nível. Tá bom então. Bom, vamos para o próximo nível. Agora estamos aqui. No nível 4. Aqui temos o perigo de. Sermos esmagados. Pelo. Bloco. Uma pena que isso daqui ele não. Tem tanta utilidade. Vem aqui. Você vai ser útil. Você também. Gosto de fazer isso. Só para ficar irritando ela. de novo. Vamos descer aqui. Pegar esse daqui. Cadê ele? Tá aqui em cima. De novo. De novo. De novo. Existe. Tem alguma câmera por aqui. Podia ter. Mas não tem. Nenhuma. Vamos destruir isso. E todas as câmeras foram destruídas. Esse mini portalzinho ali que fica. Ele impede que eu possa criar qualquer outro portal e destrói todos os portais que eu fiz. Acontece. Bom. Vamos continuar os testes. Estamos agora aqui. Fazendo o teste de número 5. Vamos prosseguir. Vai destruir esse. Ela vai falar algumas coisinhas. Mas nada de tão útil. A ponto de eu precisar prestar atenção. Tudo que eu preciso saber é que. Tem um portal ali. Tem um portal aqui. Então eu preciso pegar. Isso daqui de cada um. Sinto que tá meio travado. Mas. Enquanto a isso. Eu não tenho muito o quanto fazer. Como parte de um protocolo de testes necessário. A nossa apresentação anterior. Sugestindo que não vamos monitorar esta cembre. Foi uma fabricação. Bom trabalho. Como parte de um protocolo de testes necessário. Nós vamos parar de melhorar a verdade. Em 3. 2. Tentando serviço. Tentando serviço de testes. Tentando serviço. Um protocolo de testes necessário. Letra escola de testes. Eu gosto de fazer isso daqui. Eu gosto de destruir. As câmeras da Glades. E esse é o nome dela. Não sei se ela. Nem lembro se ela chegou. A se apresentar. Mas é Glades o nome dela. Ela é uma personagem até que bem famosinha e ela só fala praticamente. Ok, estamos aqui no nível 6. Podemos ser acertados. Então, se tivermos cuidado, vamos ser acertados por isso. Aqui, como dá pra ver, nem câmera tem. Como dá pra ver, toda vez que eu passo, ela consome o portal. Ela destrói todos os portais que eu criei. E meus portais deixam de existir. Aquele laranja não deixa de existir, porque ele não é um portal meu. Mas deu pra entender. Olha essa animação como é legal. Olha os fogos de artifício. Fogos de artifício isso aqui. Tudo isso daqui foi feito na engine de Half-Life. Bem maneiro. Quem quiser ler, sinta-se à vontade. Está disponível para sua segurança. Dá pra ver ali o nosso personagem. Só esperar ali. E aí poderemos vir pra cá. Dá também pra fazer uma apressada pra poder chegar aqui, mas não vale tanta pena. Só esperar, ele já está chegando. Chegou. Pronto. Não tem nenhuma câmera por aqui, senão eu ia destruir. E vamos avançar pra cá. Onde iremos prosseguir. Jogando fogos de artifício. Eu gosto de fazer isso. É uma coisa totalmente boba, mas eu faço direto. Ai, se carregando. Fase número 8. Posso ser acertado. Posso cair na água. E não é pra beber água. Muito bem. O que vejo aqui é que... Preciso ativar através dali. Quando ativar. Perfeito. Opa. Ah, sim. Eu errei a posição. Bom, como dá pra ver, ela pode morrer. Não lembro se eu cheguei a falar isso, mas sim, ela pode morrer. É algo interessante até. Vai acertar ali. Perfeito. Na verdade, primeiro eu tenho que vir pra cá. Vou depois e ir pra lá. Pra só depois chegar lá. Ele vai voltar daqui a pouquinho. Quando ele voltar. Devei chegar aqui. Deixa eu pular que eu caí literalmente ali na plataforma numa parte mais bugada. Me salvei por pouco. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Por favor note que qualquer aparência de perigo é apenas um dispositivo para melhorar sua experiência de testes. Perfeito. Mais uma fase concluída. Vamos agora avançar para a fase de número 9. Todos os perigos estão aqui. Todos os perigos estão aqui. Não é possível. Não faça uma tentativa para solucioná-la. Aqui é bem simples. Não, não tem nenhuma câmera por aqui. Eu gosto de dar um jeitinho nas câmeras. Se eu tentar passar com o cubo, é isso que acontece. Então tem que dar um jeito de passar com o cubo. Sem ficar... Sem chegar perto. Então, primeira coisa que vamos fazer. É isso aqui. Perfeito. Que aí o cubo. Cubo. Vem até mim. Faz isso comigo não, cubo. Vem aqui. Pronto. Perfeito. Tem uma câmera aqui. Eu gosto de destruir hoje. O elevador chegou. Para vir me buscar. Legal que o elevador estava chegando. Quando eu cheguei também. O que será que acontece se eu cair? Se eu chegar e não tiver elevador. Será que eu caio para algum lugar? Perfeito. Vamos aprender uma coisa sobre momentum. Aula de momentum. Momentum é muito importante. E eu vou levar você comigo. Perfeito. Vamos pular. Para conseguir mais velocidade. Pega. Eu acho que eu perdi a câmera. Ah, a câmera está ali. Eu vou ali só para pegar ela. Vai. Vem. Quero ter a câmera comigo. Está ali em cima. Está ali em cima. Cadê a câmera? Vem comigo. Ah, deixa quieto. Eu vou sem a câmera dessa vez. Eu gosto de levar a câmera. Mas ela não estava muito a fim de vir comigo. Então tá bom. Perfeito. Aqui não dá para criar nada então. Vamos colocar por aqui. Aqui em cima. Um pouquinho mais para cima. Aí. Vamos pular e. Por fim. Momentum. A função de massa e velocidade. É conservada entre portais. Em termos de layman. Tudo vai em. 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 Dá para precisar de mais velocidade ainda então. Vamos mudar a perspectiva. Perfeito. Agora sim faz todo sentido. Nessa próxima fase aqui. É o teste de número. Vamos ver qual o número desse teste. Teste de número 11. São 19 testes. O jogo ele é bem curtinho. Na verdade. O que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer ali. Então. Perfeito. Preciso. Chegar aqui. Para aqui. Eu vou ativar. Ali. E dali de cima. Ele vai acertar um outro lugar. Eu não preciso mais usar isso. Ele vai mandar para cá. Nesse lugar daqui. Vou mandar ele para o outro lado. Ali é onde eu tenho que seguir. E onde eu chegaria. E onde eu chegaria. Hum. Não é aqui. Vou fazer mais para baixo. Isso aqui é melhor. Ótimo. Agora. Vamos vir para este canto. Ele vai ficar criando portais. Mas. Ele vai ficar criando portais. Mas. Ele vai ficar criando portais. Perfeito. de um protocolo de testes opcionais. Nós estamos prontos. Para apresentar. Um fato divertido. O dispositivo. É agora mais valorável. Do que os órgãos. E os ingresos combinados. De todos. Eu vou fazer isso daqui. Toma um pouquinho de dano. Mas. Pelo menos vai mais rápido. É o melhor jeito. Do que ter que esperar. Para poder ir lá. E tudo mais. Você pode encostar na água. Ela te causa dano. Mas é aquilo. Ela não causa morte instantânea. O. O excesso de toque nela. Ou seja. Como é que seria a palavra? Mas o uso elevado de água. É que causa esse problema. Fase de número 12. O de uma vez. Flame mesmo. Columnar. A들ado está um pouquinho. Estranha. Tá bom. Eu sinto como se eu já tivesse. Estado nessa fase antes. O que teremos aqui? Ali. Teremos aquela plataforma. Então. Vamos fazer o seguinte. Vamos pular daqui Para conseguirmos chegar Até este ponto Chegando aqui Caraca, eu consegui fazer isso Sério E o real não esperava por isso Vamos pular pra cá Colocar aqui Daqui vamos pular Para este canto, eu errei Eu errei, falhei miseravelmente Meu erro foi triste Ae Subir não adianta muita coisa Perfeito Minha queda agora será minha vitória Sobe aqui E a partir daqui Eu irei acertar Oi Você está bem Gladys Eu posso chamar de Gladys, Gladys, tanto faz O nome dela não interfere Detalhezinha interessante Se você usa o portal azul, a arma fica azul Se você usa laranja, ela fica laranja É bem bacana isso Mase de número 13 Mase de número 13 Você me acerta Muito, muito, muito tempo Se você se tornou lento 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 Uma associação de intubação Vai ser disposta Para te reviver Com a célula péssica e adrenalina Sendo bem sincero Eu prestei atenção na história Quando eu joguei pela primeira vez Depois eu só parei de me importar A história desse jogo não é tão importante Nunca foi, na verdade Tá, vamos ver aqui Eu preciso chegar até ali Tá bom De vez em quando você pode morrer nesse jogo É interessante isso Vamos fazer isso daqui Isso que é o legal dessa arma de portal Você pode ficar brincando A vontade de ficar indo Para um lado e para o outro Eu vou ficar bem aqui Ali para cima Deixa eu cair aqui Tá fazendo isso Vou ter que Fazer com que isso daqui Chegue até aqui Solta mais um Que vai acertar ali Que vai acertar ali Perfeito Fazendo isso Posso me jogar Aqui Eita Eita que eu caí morrendo Perfeito Ótimo agora Agora o que eu preciso mesmo É colocar ali Só que para acertar ali Vai ser um pouquinho mais chato Foi Errei Tento de novo Consegui Ah vamos ver Falta ali em cima Já entendi Vai lá Isso Ah preciso de mais um Pera Já que estou precisando de mais um Deixa eu descer aqui Colocar ali em cima Ali em cima Sim Deixar ali em cima Mesmo Vou pegar aqui Dali de cima Eu coloco Esse daqui Dali eu já venho Para cá Perfeito Será que Você vai vir comigo Nós não podemos mais mentir Para você Quando o teste acabar Você fará falta Ó Ela vai sentir minha falta Quando o teste acabar Muito bem Muito bem Teste de número 14 Olha quanta coisa Pode me acertar E quanta coisa Tem que fazer Tem que pegar momentum Tem que sair voando É Agora a coisa ficou mais séria Quem quiser pode ir lembro Que eles podem ser informados De questões regulatórias Não é necessário Não é necessário Ou é necessário E você é um Exceção Teste Calma Calma Eu estou começando A pegar energia Ali sem querer A partir daqui Eu vou cair Isso Pega isso daqui Tem que jogar para lá Eu vou deixar aqui Por enquanto Que eu acho que Eu vou precisar daqui a pouco Só não lembro a ordem Vamos lá Vamos lá Dar uma corrida Deixar aqui Vamos abrir nessa área Onde aqui É onde vai cair Eu posso encostar ali É como se fosse Uma água ácida Ela não me mata De primeira Ela só me causa Um belo dano Agora aqui Passo isso E pronto Deixar aqui Em volta Fica mais rápido Para mim Tem que dar toda aquela volta É meio chatinho Tem uma câmera aqui Para destruir Tá vamos prosseguir Aperture Aperture Laboratories Fãs de número 15 Cache And grief counseling Will be available At the conclusion Of the test Thank you For helping us Help you Help us all Ladies Ladies Temos aqui O nosso momento Perfeito Vou jogar Ali Eu gosto muito De ver se daí Sendo destruída Vital testing Apparatus Destruído Vital testing Apparatus Destruído Perfeito Vou jogar Para cá Que vai vir Para este Decautio E aí Ele vai voltar Para lá Tá bom Feito isso Ele vai bater Ali Ele vai bater Aqui Pronto Vou acertar Onde eu quero Ótimo Vem comigo Já que você quer Me observar Então vem Observando Tudo Ah Eu podia ter destruído Ela antes Eu esqueci Disso Muito bem Vamos lá Não tem câmera Nenhuma Aqui Planície Daqui Que vai Planície Daqui Quase Precisava de um pouco Mais de momento Para conseguir Não tem câmera Não tem câmera Bem sim Ah quase Tá Vamos de novo Que não é difícil Na verdade Que é bem Simples Eu que estou vacinando Por burrice Mesmo Quando eu fiz pela primeira vez Eu também fiquei Tendo um pouquinho De dificuldade Aqui E não é difícil Só estou Errando o timing Já foi Preciso pular Não adianta nada Se eu não estiver no alto Isso 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 Viu a diferença Bem melhor Tá Vamos lá Vou precisar Passar por aqui Mas antes disso Tem que passar Para lá Aí você me pergunta Como é que eu vou fazer isso Pois bem Assim Simples Não é Foi quase Boa Tá Agora A gente precisa ter um pouquinho Mais de cuidado Aqui Vou esperar Esse daqui Chegar Ele vai chegar Aqui Aí eu posso Fazer isso daqui Ah Cai na água É Não deu tempo Tá bom Refassamos Acerta ali Acerta aqui Um pouquinho Mais pra lá Aí E quando Esse daqui Vier Já venho Pra esse aqui E já vai Estar vindo Opa O legal é que Essa parte Ela não é difícil Ela é bem Tranquila Só que Só preciso Do timing Correto Não posso Ser acelerado Demais Fique bem Tranquilo Com calma Isso Opa Foi quase Ele passou direto Mas tá bom Daqui a pouco Uma nova plataforma É criada Aqui Opa Pula E pronto Perfeito Agora sabemos Que tem isso daqui Deixar eles Batendo um no outro Virar bem ali Mirar aqui Aperta esse Vem cá Aperta esse Tem que acertar ali Ah, errou Sério? Calma Vai bater Vai voltar Isso Que ele já Não acerta mais ali Isso Perfeito Vou deixar bem aqui Eu já aperto aqui Já aperto aqui Pronto Joga lá Acertou Você pode doar todos os seus órgãos 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 É verdade Você pode doar todos os seus órgãos Eita Bom, prosseguamos pra cá Fogo de artifício Como sempre Cadê meus fogos de artifício Meus fogos de artifício Tá, vamos pra próxima fase E aqui temos a fase de número Agora dá pra ver que a Gleidas Ela tá Um pouquinho mais Agressiva Devo dizer Bom Aqui Temos avisando pra ter cuidado com os androides Então vamos ter cuidado com eles E esses androides aqui eles causam Dano Como deu pra ver Se eles te veem Olha, aquele dali já tá me vendo Olha como é que eles atiram Brineticamente Aqui o vidro é antibalas Então eu tô seguro Mas já dá pra ver o trabalho que eles dão Bom Mas é na fase 16 Que eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Próximo vídeo Iremos continuar jogando Portal O Portal Como você quiser chamar Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui Não se esqueçam de passar nos próximos dias Pra assistir mais vídeos aqui do canal da Elite Clássicos Assistir aos outros membros Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui Espero que vocês estejam gostando E até o próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos Tá aqui no canal da Elite Clássicos Até aqui no canal da Elite Clássicos Até aqui no canal da Elite Clássicos